Eu volto com o Fred Silveira pra falar de um cadeirante que estava dando um trabalho na região ali da rodoviária de Campinas, região do terminal do Dergo, acabou na mão da polícia militar. Fred, com a história toda. Olha, foi durante uma abordagem de rotina que os policiais perceberam que no carro tinha algo de errado e não deu outra. Foi só parar, eles perceberam que esse cadeirante ele estava um pouco nervoso demais e alterado. Os policiais, então, na vistoria, que a de costume fazia ali, acabaram encontrando todo esse material dentro do veículo. O cadeirante não estava só. O tenente Serafim está aqui ao meu lado. Pra dar mais detalhes sobre esse caso. Tenente, a gente vê ali que a quantidade de entorpecentes é inclusive separadinha, tudo preparado ali nas porções certas pra venda, não é isso? Boa noite. Boa noite. Positivo, Fred. As porções estavam devidamente embaladas, né? São três porções diferentes, né? A droga conhecida como crack. Cocaína e maconha, né? Estava toda devidamente embalada. Agora, tenente, ele usava da deficiência que ele tem como uma forma ali de tentar enganar a polícia, aquela coisa do coitadinho, mas na verdade a polícia acredita que ele seria um grande distribuidor de drogas ali, né? A gente já tinha informações de um veículo, né? Chama a atenção o veículo que ele estava, né? Pelo local ali, pelo bairro e a gente já tinha essas informações de algum veículo que estava em atitude suspeita, mas até então a gente não suspeitava de tráfico, né? E quando as equipes viram o veículo que foi fazer a abordagem com duas pessoas dentro, percebeu o estado emocional do cadeirante, né? Ele não condizia com a pessoa que até então num veículo adaptado, né? Que estivesse ali nervoso com a abordagem. E a equipe, né? Com o tirocínio policial resolveu aprofundar mais ainda, né? As buscas veiculares. Foi localizado essas porções de droga, valores, né? Significativo. E além disso, duas munições, né? De arma de fogo que estava lá dentro do veículo. Agora, tenente, a gente percebe ali que além do cadeirante, tinha também um outro rapaz. Esse rapaz estava de carona? O que ele era amigo? Estava também no crime? Todos os dois indivíduos possuem passagem, né? Inclusive, o cadeirante tem uma passagem envolvida, já foi preso com um envolvimento aí no artigo 121, que é o homicídio. E a polícia acredita que eles estivessem juntos, né? Tanto pelas passagens como no crime, devido a essa questão do outro ter mais mobilidade, talvez para fazer entrega, para fazer uma cobrança, né? E acredita que seja essa a participação dele. Tenente, então era ali a história mesmo que um ajudava o outro. O outro tinha sua saúde completa ali, possivelmente fazia as entregas, entregas ali, o cadeirante ficava dentro do carro com aquela desculpa, ah, não, sou deficiente, não vão suspeitar de mim. Mas, na verdade, a polícia, quando vai abordar, aborda logo, é todo um ter esse negócio, não tem essa história. É, ali a gente está para fazer o serviço, a gente vai fazer de forma completa, né? E na conversa com os dois ali, né? Eles são, inclusive, são indivíduos que, teoricamente, não são de Goiânia. A gente está em levantamento ainda, né? Agora com a polícia civil, mas supostamente esse indivíduo cadeirante, ele é ali da região de Petrolina, de Anápolis, né? E o outro também. E realmente, os dois estão envolvidos nessa prática criminosa. Olha, parabéns ao tenente, parabéns a todos os envolvidos, Branquinho. E a história, né, a gente está vendo, inclusive, o colega do cadeirante aí preso, é que a polícia, de pronto, já desconfiou, tinha as informações ali do veículo, chegou no veículo, o cadeirante no carro adaptado, inicialmente ele tentando enganar a polícia, não, aqui a gente não comete nada, só que quando foi feita ali a vistoria veicular, foi encontrado ali todo esse entorpecente, além dos valores, a gente percebe que são valores picados, o que realmente pode caracterizar a venda de entorpecentes ali nessa região. A casa caiu para ele, caiu também para o amigo, mas como o próprio tenente trouxe aqui, não são marinheiros de primeira viagem, até porque ambos já possuem vasta ficha criminal, Branquinho. É, e vindo da trabalho aqui, né, vendendo droga para aqueles noiados lá, que furtam, roubam na região ali, na rodoviária de Campinas. Inclusive, põe a foto do carro, o traficante também quer ser playboy, né, é o Civiczão preto, rodeira, rodeiras, rodona, filé do carro lá, né, caiu no xilindro. Valeu, Fred, agradeço o pessoal das equipes policiais, tá vendo? Rodeira, Dudu, rodona, filé, hein. É, agora paga para o advogado para sair da cadeia. Rodeira, Dudu, rodona, filé, hein. É, agora paga para sair da cadeia.